Faz muitos anos, senhora professora, a gente se reunia e foi um prazer encontrá-la agora, tá? Oi vereadora, doutora Edi, admiro muito o seu trabalho e tamo junto aí na seleção. Adorei aqui a parceria que vocês fizeram aqui, às vezes aqui no Nagumo, adorei mesmo. Foi a melhor oportunidade que eu tive da minha vida. Muito obrigada, a gente se agradece. Vereadora Edi, gostaria de agradecer a senhora e também a todos os profissionais envolvidos aqui por esse serviço prestado aqui. É um serviço muito dignificante pra nós e acredito que vai ajudar a vida de muitas pessoas. Muito obrigado.